Cerca de 4 mil pessoas participam do evento, que teve início no último dia 11 e encerra nesta terça-feira, dia 16 de novembro. A 24ª edição do Sejovim acontece na Semadeiron, na Avenida Belo Horizonte. Além de ter como objetivo o congraçamento da juventude e toda a comunidade assembleana, o Sejovim, que reúne jovens com visões missionárias da Igreja Assembleia de Deus de Rondônia e outros estados, tem momentos de interação, louvor e estudo da Palavra de Deus. Nós estamos com a 24ª edição do Sejovim, Congresso de Jovens com Visão Missionária em Cacoal e um evento a qual foi esperado há muito tempo já, devido à pandemia, período de muita dificuldade, mas agora aprovou Deus e nós estamos aí com esse mega evento em Cacoal, aqui na Semadeiron, da nossa sede, da Assembleia de Deus, da nossa convenção, nosso centro de convenções. E é um privilégio receber e ter como fazer acontecer um evento como esse. São aproximadamente 4 mil pessoas no correr do dia 11 de novembro até o dia 16. De acordo com os organizadores, o evento tem ainda a participação de cantores locais e regionais que vão louvar a Deus com belas canções. O Congresso é organizado pela juventude da Igreja, mas é aberto a todo o público, independentemente da fé que cada um professe. É a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, afirma os organizadores. São momentos exclusivos para jovens, adolescentes, membros da igreja, pessoas não evangélicas, abrange toda a nossa população de Cacoal, muitos amigos, pessoas que estão prestigiando o nosso evento, que estão conosco com palestras, pregações, momentos de louvores, um momento muito bom. Obrigado.